E aí, galerinha? Beleza? Aqui em Falassegara. E hoje eu vim aqui no começo do vídeo porque eu tenho um desafio pra vocês. Eu duvido vocês deixarem o like nesse vídeo e se inscreverem aqui no canal antes de eu esmagar tudo aqui em volta de mim, beleza? Então eu vou contar até 3 e eu duvido vocês fazerem isso. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Esmaga! Caramba, esmaguei tudo, mano. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham conseguido. Então eu vou ver todo mundo que conseguiu aí nos comentários, beleza? Comenta aí se você conseguiu. Então vamos logo pro vídeo. Ah não, eu tô perdido no meio do nada aqui agora. Caramba, eu preciso muito achar um lugar pra ficar. Então eu vou tentar chegar nessa ilha aqui. Eu acho que é um bom lugar. Caramba, eu estou com o meu celular aqui. É a única coisa que eu tenho. E aqui nesse lugar nem pega sinal pra variar. Ai caramba, mas tudo bem. Eu tava perdendo no meu celular uns negócios. Nossa! Caramba, tem um baú aqui no meio do nada. Como assim nessa ilha? Deixa eu estacionar meu barco aqui. Eu quero ver o que tem nesse baú, né? Vai saber o que tem. Será que alguém deixou? Ai caramba, já molei minha calça toda e meu pé. Mas não tem problema. Tomara que tenha coisa boa aqui. Nossa, não acredito. Parece um milagre isso aqui. O que é isso? Tem um monte de ferramenta que eu vou usar aqui. Caraca, moleque. Aí sim, então... É, eu vou tentar pescar aqui um pouco depois. Mas eu acho que eu tô precisando de madeira também. Então deixa eu tirar essa folha da minha frente. E eu preciso pegar minhas primeiras madeiras aqui. Hum, essa árvore aqui já tá boa, eu acho. Então tá. Eu vou até aproveitar esse baúzinho aqui. Na verdade eu vou colocar ele bem aqui do meu lado. Eu vou começar a pescar. Porque eu preciso pelo menos de alguns peixes pra mim. Eu tô sem nenhuma comida. E eu tô lembrando agora que eu tava pesquisando no meu celular. Quando eu tava com sinal, óbvio. Que eu tava vendo lá que tem umas armaduras em cima de uma montanha gigante. Mas por isso que eu vim pra cá, né? Mas eu vim meio burro, porque eu só vim com meu celular. Mas eu tava sem nada mesmo. Tinha um celular. Então eu quero procurar alguma coisa nessa montanha aí se eu encontrar alguma coisa. Então tudo bem. Será que tem peixe? Porque eu acho que não, ó. Não tá vindo nada. E agora? Eu vou esperar, né? Fazer o quê? Pescar é um negócio que tem que esperar mesmo. Tem que ter paciência pra pescar. Se ficar apressado na hora da pescaria assim... É... Não dá certo. Então deixa eu ver se vai vir alguma coisa. É, só tá vindo bolha aqui pra lá e pra cá. Opa! Parece que tá vindo um peixe. Aê, caramba! Veio? Veio o quê? Salmão. Boa. Salmão é bom, hein? Dá até pra comer cru, né, salmão? Mas eu prefiro esquentar. Então tudo bem. Deixa eu... Pescar pelo menos mais um peixe. Eu acho que já tá bom, né? Eu não sei. Eu vou colocar ele no baú aqui. Deixa eu colocar. Pronto. E agora eu tenho que pescar mais um. Tomar que veio outro salmão. Porque essa região aqui eu acho que tem bastante, né? Porque já veio um. Veio até aqui rápido. Então beleza. Deixa eu ver se vai vir. Hum. Tá vindo bastante bolha aqui nessa região. Ó! Opa! Vamos ver? Opa! Veio aqui um peixe mesmo. Que não é salmão, mas pelo menos é um peixe. Hum. Será que vale a pena não pescar mais? Ah. Já que tá vindo bastante, né? Não tem problema nenhum de eu ficar aqui esperando. Hum. Tomara que ninguém pegue o meu barco aqui. Mas nessa região... Ai! Nossa! Caramba! Nossa! Eu não acredito que eu já me molhei todo aqui. Ai, caramba! Nossa! Eu não acredito que eu fiz isso. Mas parece que nessa região aqui não tem muita pessoa, né? Então... Ó! Tá vindo um peixe aqui. Deixa eu ver. Vai? Nossa! Que peixe bonito, hein? Já toma, ó. Já vou a longe. Na verdade eu podia até usar, né? Pra, sei lá, preparar algum prato. Mas... É, fiquei com raiva. Então acho que ninguém vai roubar meu barquinho, não. Eu vou tentar fazer agora uma mesa de trabalho pra fazer uma fornalha. Então, cadê? Preciso de pedra, né? Tem pedra pra cá. Ah! Agora que eu já tô todo molhado mesmo, vou nadar aqui nesse negócio. Na verdade eu vou beirando aqui, porque nadar não dá pra nadar com picareta na mão. Então tudo bem. Tem terra aqui, caramba. Como assim? Ai, meu Deus. Tá. Tenho que pegar oito pedras aqui pra eu fazer a minha fornalha. Então tudo bem. A fornalha é facinho de fazer. Deixa eu voltar aqui pra minha mesa de trabalho. Que aí sim eu vou conseguir fazer tudo que eu quero. Então tudo bem. Ainda bem que eu peguei a árvore inteira, porque aí eu posso esquentar já esses peixes com a madeira que eu peguei. Então tá. Vou pegar meus peixes aqui. Nossa, vou ter que esquentar um por um aqui, porque o salmão é primeiro do que o peixe, né? Esse peixe normal. Por que eu tô falando peixe normal que eu não sei qual que é a espécie desse peixe aqui que eu pesquei, né? Mas tudo bem. Nossa, eu coloquei ele tudo na areia aqui. Pelo menos quando esquenta, tira tudo a impureza, né? Mas tudo bem. Eu vou levar aqui comigo mesmo esse peixe, jogar essa terra fora. E será que já esquentou? Pronto, esquentou agora. Então tá. Eu vou tentar explorar essas montanhas aqui, né? Pra ver se encontro alguma coisa. Primeiramente eu vou levar tudo que eu tenho aqui, né? Como esse baú, mesa de trabalho, a fornalha também. E agora meu barquinho, será que eu levo? Nossa, a árvore já tá tudo... É... Só nas folhas aqui. Eu deixo quebrar essa folha logo. E eu vou até replantar, porque é uma coisa muito boa replantar, né? Porque aí pode nascer mais árvore e pode ajudar muito aqui. Quem quiser, né? Pegar alguma madeira. Mas eu acho bem difícil quem vem aqui, né? Sei lá. Mas eu vou levar meu barquinho também. Deixa eu... Ah! Tá de sacanagem que eu vou ter que nadar aqui. Nossa, calma. Ai, vai, 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 vai. Calma. Eu tenho que pegar esse barquinho aqui porque eu não posso perder ele, não. Vai. Nossa. Eu vou perder esse barco. Ai, caramba. O que eu tô fazendo na minha vida aqui? Ai, caramba. Vai. Eu tenho paciência, vai. Eu vou tentar agora empurrar esse meu barquinho aqui pra essa... Pra essa ilha aqui, né? Tomara que consiga. Então vai. Caramba. Será que eu vou conseguir quebrar? Tá muito difícil quebrar esse barquinho e eu levar ele comigo. Boa. Consegui, mano. Nossa. Esse barquinho foi difícil quebrar, mas tudo bem. Eu vou levar comigo só minhas ferramentas aqui na minha mão. E é isso aí. Agora eu vou tentar vir aqui na montanha e ver alguma coisa. Olha, tem uma montanha gigante ali. Mas será que dá pra passar por aqui? Se eu me molhar? Mas agora eu já tô todo molhado, né? Então não tem problema nenhum. Oi. Nossa. Ai. Caramba. Eu não gosto muito de mergulhar nesse rio aqui porque vai se tem algum bicho aqui, né? Então não posso vacilar assim, não. Então beleza. Aqui parece que tem umas árvores diferentes, ó. E também tem acesso pra lá já. Mas essas árvores aqui são bem bonitas, né? Uma árvore rosa. Eu não sei qual que é a espécie dessa árvore aí também. Mas pelo menos ela é bonita. Então agora eu vou tentar subir aqui nessa montanha, né? Vai saber o que tem aqui em cima. Hum. Nossa, ela é bem grande. Nossa. E agora? Ai, caramba. Hum. Será que vale a pena eu colocar umas madeiras aqui pra me ajudar a subir? Hum. Eu não sei se eu vou fazer isso. Acho que não. Acho que é melhor eu subindo assim da maneira mais fácil. Mas se bem uma hora ou outra, acho que eu vou ter que colocar madeira, né? Querendo ou não. Tem uns bichos aqui, ó. Tem uma ovelha. Eita, tem mais ovelha aqui. Caramba. Sai fora. Tá. Parece que eu já tô chegando, né? Então, ó. Essa chegou a hora de eu colocar aqui as minhas madeiras pra me ajudar a subir. Então, tudo bem. Deixa eu colocando aqui rapidão. E agora, eu acho que já tô chegando no topo da montanha. Tomara que tenha alguma coisa. Porque se não tiver nada... Mano, eu subi aqui à toa, né? Mas pelo menos eu acho que pode fazer algum abrigo aqui em cima. Vai saber, né? Porque eu já tô sem nada praticamente. Eu encontrei esse baú. Foi muito um milagre, assim, né? De eu ter encontrado essas ferramentas. Se não fosse isso, teria que me virar muito difícil aqui. Mas tudo bem. Eu chego aqui logo. Ó, tô quase chegando no topo. E tem essa árvore rosa aqui, bem bonito também. Calma. Eita, aqui tá meio difícil de subir, né? Tentar colocar umas madeiras aqui mais fácil. Boa. Cheguei aqui no topo. Eita, pega! Tem alguém aí! Nossa, a nuvem tá dentro de mim. Sai fora. Aqui tá muito alto. Tá até difícil de respirar aqui em cima. Nossa, o ar é meio seco aqui, não sei. E também tá meio frio. Mas... Eu vi que... Tem alguém parado ali. Mas não é alguém normal. Alguém verde, né? Não sei. Mas eu tenho que esperar essa nuvem sair, né? Porque com nuvem aqui não dá pra ver nada. Nossa, e agora? Essa nuvem tá parada? O que é isso? Eu vou vir mais pra cá. Calma. Será que pra cá tem essa nuvem aí atrapalhando? Ah, não. Pra cá já dá pra ver mais alguma coisa. Então deixa eu colocar mais madeira aqui. E eu acho que não é alguma pessoa normal. Porque tá verde ali, eu não sei. Não entendi nada. Nossa, mas essa nuvem tá me atrapalhando pra caramba, hein? Mas olha lá. Nossa, mas não é uma pessoa. Caramba, eu já sei o que é isso. É fantasia. É uma fantasia do Hulk. É o Hulk aquilo. Caramba, que da hora. Eu vou lá, mesmo com essa nuvem atrapalhando. Não tô nem aí. Olha aqui. É armadura do Hulk. É armadura ou fantasia? Eu não sei. Mas eu vou vestir. Tô nem aí. Não tenho nada a perder. Como que eu vi lá no meu celular mesmo. Então tá. Agora eu tô com a armadura do Hulk aqui. Eu acho que é armadura mesmo. Então prova... Nossa, caramba. Olha isso. Eu pulo muito alto. Você é louco, mano. Olha. Caraca. Será que... Eita, que foi isso que eu fiz? O que eu tô fazendo aqui? Eu não sei. Eu vou ver se tem alguns poderes aqui, né? Porque essa armadura aqui, pelo que eu percebi, eu já posso pular muito alto. Vou ver se eu consigo esmagar alguma... Nossa, caramba, mano. Eu consegui esmagar aqui os negócios. Deixa eu ver. Vai. Esmaga. Ai. Esmaguei. Pronto. Nossa. Aqui... Eu tenho que aprender a controlar melhor essa armadura aqui. Mas parece que eu tô conseguindo. Então eu vou tentar esmagar aqui. Vai. Pô, esmaguei. Aí sim, hein. Será que eu consigo esmagar até lá embaixo? Deixa eu tentar. Ó. Nossa, olha o buraco que eu consigo fazer. Você é louco. Ó. Aqui eu consigo esmagar um pouquinho mais fraco. Deixa eu ver o que acontece. Aqui é uma... É uma explosão maior que eu faço. E aqui é uma mais fraquinha, né? Deixa eu ver. É, bem fraquinha essa. Então tudo bem. Eu acho que é só isso que eu consigo fazer com essa armadura nova do Hulk aqui que eu consegui achar. Então agora eu tenho que encontrar alguém pra contar isso pra alguém. Porque... Ou tentar achar alguma armadura a mais aí. Porque se eu encontrei essa armadura do Hulk ali em cima da montanha... Não sei se foi essa armadura que... Na verdade eu não sei se foi essa montanha. Mas eu achei uma armadura do Hulk numa montanha. Então provavelmente tem mais armadura pelas montanhas aí, né? Então eu preciso mostrar pra alguém. Eu preciso achar alguém pra me ajudar também nessa jornada. Porque sozinho também não dá pra encontrar todas. Então é isso mesmo que eu vou fazer. Vou tentar esmagar um monte de coisa aqui. Eita, pega. Olha que da hora. Você é louco. Ó. Nossa, dá até pra eu fazer meio que um abrigo aqui. Aproveitando esse buraco que eu faço. Eu posso até aproveitar pra fazer um abrigo, né? Caramba, eu nem tinha pensado nisso. Então tudo bem. Deixa eu vir pra cá. Pra cá é só deserto mesmo, né? Olha, tem uma vila ali. Hum. Interessante. Parece que tem alguém pra me ajudar então ali. É isso mesmo. Legenda Adriana Zanotto